Para além da marcha fazia 20 anos, este ano faz o 25 de Abril de 45 e fazem os motins de Stonewall 50. E todas estas datas são muito importantes para nós. E as marchas do Orglist são exatamente isso, são uma forma de dizer não, são uma forma de dizer basta. E enquanto precisarmos dizer basta, estaremos a marchar, estaremos a honrar Stonewall sempre na sua memória. Fizemos muitas conquistas nestes últimos 20 anos, Portugal evoluiu imenso naquilo que são, que é a garantia dos direitos das pessoas LGBTI, mas falta o combate à discriminação, falta o combate à homofobia, à transfobia, à bifobia, falta garantirmos a igualdade e o respeito pela igualdade e pela liberdade de todas as pessoas amarem quem quiserem, serem quem são. Há ainda muito a fazer, a discriminação persiste na sociedade e até haver a inclusão plena, até sermos todos iguais, nós marcharemos a mais 20 anos, o que for preciso. Tchau, 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 tchau.